Olá, amigos internautas! Estamos aqui mais um episódio da Biblioteca da NET. As pessoas perguntam sobre sugestão de leitura. Eu leio praticamente tudo, desde Gibi do Batman, Homem-Aranha, X-Men, livros de filosofia, tudo. Na verdade, eu quase não assisto televisão. Para vocês terem uma ideia, em uma boa parte da minha vida, minhas crianças eram pequenas, eu não tinha uma TV em casa. Eu preferia ler e eu achava que era uma opção melhor. Então, se as crianças não tivessem opções, elas se dedicariam mais à leitura. Então, eu fiz isso. Não estou dizendo para você fazer, mas, para mim, ler sempre foi a melhor forma de aprender, me divertir, tudo. Bom, eu vou falar de um livro. Ah, sim! Antes de eu falar do livro, eu tenho um pequeno problema, tá? E é um problema meu. Eu tive um trauma, né? Antes de eu começar a fazer palestra, coisa assim, eu tinha um amigo que eu respeito muito. Ele é até o meu mentor nessa história de fazer palestras. E eu acho, eu ainda acho ele uma das pessoas mais inteligentes do Brasil, com uma capacidade fora do comum. E ele estava fazendo uma palestra. E, num determinado momento, ele cita um autor, e eu estava adorando, ele cita um autor e todo mundo começa a rir. E ri intensamente, né? E, vou ser sincero, eu não sabia por que estavam rindo. Não percebi. E ele ficou muito constrangido. E eu também. Porque eu não conseguia notar por que aquilo estava acontecendo. Ele citou um autor. E ele disse, descartes. Acontece que eu tinha lido esse autor várias vezes também. E, descartes. Eu nunca tinha ouvido alguém falar o nome dele em voz alta. O tal do Descartes. E que você deveria falar dessa maneira. Eu li exatamente como estava escrito. Como eu nunca tinha ouvido alguém falar isso em voz alta, se eu estivesse fazendo a palestra, eu falaria descartes também. E, era o caso dele. Foi muito constrangedor. As pessoas riram. E eu notei que, no Brasil, as pessoas cobram uma pronúncia de nomes, então, indianos, alemães, tailandeses, holandeses, etc. E, no universo da pesquisa, você tem pessoas de toda parte. E, muitas vezes, eu nunca tinha ouvido como se pronunciava esse nome num outro idioma. Lembrem-se, você hoje tem a chance de assistir muitas pessoas fazendo palestras. É o que eu tenho feito. Eu vejo um autor, vejo se ele na internet tem alguma coisa, se ele fez alguma palestra, e eu assisto. Mas, naquela época, vamos lá, bota isso 40 anos atrás, não era bem assim. E, aí, depois daquilo, eu tinha muita dificuldade de citar o autor. Eu disse o nome do livro, mas... É, o livro é esse. Então, esse livro que eu gostaria de compartilhar com vocês, chama-se Pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas. Então, o nome do autor é Will Bowen, ou Bowen, ou seja lá como for, você procura na internet. E, o que eu gostei muito desse livro? Esse livro fala sobre um desafio de passar 21 dias sem falar mal dos outros, sem se queixar. Bom, isso é interessante. O negócio é que esse livro me chamou atenção para uma série de pesquisas que fundamentam essa tese, que eu não conhecia. E, graças a esse autor, eu fui buscar e conheci muitos outros autores que fundamentam isso. Inclusive, uma pesquisa que eu citei numa palestra, que é uma pesquisa obscura, sobre o sucesso e o fracasso, que muitas pessoas procuram. Ah, onde você tirou? Então, graças ao Will Bowen, eu, ou Bowen, eu conheci, fiz o link com essa instituição de pesquisa, quem fez essa pesquisa, e ele cita algumas outras pesquisas que eu não conhecia, e eu fui procurar. Isso que é interessante hoje, você entra e vai procurar, vai atrás do nome, da pesquisa, daquilo. Agora, algum conselho que eu lhe dou é que você tem que fazer isso em inglês, tá? Então, usa essa ferramenta. Não use muito o Google, usa o Google Academics, para você ter mais eficácia na sua pesquisa. Bom, esse livro, ele tá numa linguagem bem popular, gostei muito, fácil das pessoas entenderem. Então, eu fiz uma palestra sobre ele, sobre sucesso, fracasso, sobre queixar-se. E a única coisa que eu acrescentei, que você não tem um livro, são dados mais específicos das pesquisas. Pesquisas essas, que eu só tomei conhecimento porque ele fez um comentário. Então, se você não tem interesse tão intenso como eu em neurologia, etc., você nem precisa. Mas, esse livro tem o básico e ele foi muito preciso. Apesar dele não citar as pesquisas, ele permitiu fazer esse link. Então, o livro que eu gostei muito de ler e que me fez refletir profundamente sobre a mudança de hábito, eu já tinha conhecido o trabalho do Charles Duhic, que sobre o hábito, gostei muito, e algumas pesquisas de algumas instituições. Mas, de maneira prática, eficaz, para o dia a dia, para você usar agora, nossa, eu não vi ninguém escrever como o Will Bowen. Então, o livro que eu recomendo hoje é, pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas. Espero que você aprecie tanto quanto eu apreciei. E eu só queria acrescentar para vocês uma coisa fundamental. Vamos lá, eu estou dizendo vários títulos de livros que eu li da minha biblioteca e estou recomendando para vocês, fazendo resumo, porque isso foi um pedido das pessoas, né? Mas, eu não consigo ler como você lê, eu não leio tão rápido, eu não tenho tempo, etc. E aí eu vou dizer para vocês algo maravilhoso de viver hoje, que é tecnologia. Existe um aplicativo chamado 12 Minutos. Esse aplicativo, ele resume livros. Eles fazem um resumo em áudio de 12 minutos, que você, enquanto está dirigindo no trânsito, pode ouvir. Se você gostar, você compra o livro. Você pode comprar o audiobook e ouvir o livro. E alguns, eu tenho feito essa leitura, porque eu vou dizer que é o seguinte, eu tenho um transtorno, é um transtorno obsessivo compulsivo. Quando eu pego um livro para ler, eu tenho que terminar, mesmo que eu não goste. Já, não importa. Isso, às vezes, atrapalha, porque até eu terminar, eu não consigo pegar outro. Então, com o 12 Minutos, eu tenho um resumo. E se eu gostar, eu compro o livro e leio já, apostando no cavalo certo. Então, é um aplicativo maravilhoso, vale a pena você ter, tá? Eu vou pedir para o pessoal botar no link da descrição, né? E aí, você vai ter acesso a essa plataforma. 12 Minutos, vale muito a pena. Até o próximo vídeo. Ah, não esqueça de se inscrever no canal e clicar em gostei, porque isso ajuda. Eu, no próximo vídeo, vou saber como ajuda, mas ajuda muito. Então, faça, por favor. E aí, você vai se inscrever no canal e 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 se inscrever no canal e